Agora é a vez da nossa aula de matemática e a nossa atividade de hoje é bem tranquila. Nós vamos fazer uma revisão do numeral 4 e também trabalhar a nossa coordenação motora fina, ok? Essa atividade também vai ser realizada em meia folha, tá? São atividades que vocês vão fazer em meia folha, não no caderninho, tá? Nas quintas-feiras as atividades serão todas assim, em meia folha, tudo bem? A tia colocou aqui a data de hoje e traçou de lápis de escrever o número 4. Este aqui é o número 4, olha só. Um número bem facinho de a gente traçar e é o número que nós estamos trabalhando essa semana nas nossas aulas de matemática. E o que nós vamos fazer, tia Rô, hoje na nossa tarefinha? Muito legal e também bem fácil. A tia vai usar aqui, ó, EVA picado. Vou usar a cola branca e vou montar este número 4 aqui, que eu tracei de lápis de escrever, com o EVA picado. Nós vamos cobrir o traçado do número com o EVA picado, ok? Lembrando que a gente segue exatamente a forma como traçamos o número, tá? A tia Rô vai fazer até aqui uma setinha para vocês, ó. Ó. A gente começa a traçar o número assim. Tá bom? Olha só. Então, nós vamos colar exatamente dessa forma, como se nós estivéssemos escrevendo, tá? São atividades muito importantes, principalmente para a nossa coordenação motora fina, tá? Então, vamos lá, meus amores. A tia Rô vai passar cola. Lembrando que vocês precisam da ajuda de um adulto. Por quê? Para não passar muita cola, tá? Também na hora de usar o lápis, muito cuidado com a ponta do lápis. Cortar o EVA também. Precisamos ter bastante cuidado com a tesoura, ok? Caso não tenham o EVA em casa para aplicar, vocês podem colar nessa atividade um outro material que vocês tenham de fácil acesso em casa, tudo bem? Pode trocar esse material. Tia Rô deu uma sugestão, porque aqui na escola, para nosso uso, é mais fácil esse tipo de material. Mas quem não tiver em casa, pode adaptar aí com o material que achar mais fácil para usar, ok? Então, vamos começar, galerinha? A tia vai colar aqui o EVA picado no traçado do número 4, seguindo a ordem como nós traçamos o número, tá bom? Assim a gente acaba memorizando também o traçado do número. A tia escondeu a setinha aqui, mas eu já tinha mostrado para vocês, então está tudo bem. Olha só. E fica bonito, né gente? A nossa tarefinha, quando a gente cola essas coisas assim, a tia Rô adora fazer esse dever. Serve também para a concentração, ok? Concentração. A gente desacelera um pouco quando a gente faz essas tarefinhas, porque você se concentra em pegar um pedacinho de cada vez para colar na sua atividade, para formar, tá? No caso aqui, o nosso número. Está ficando bonito. Então, olha só. Este é o número 4. Número 4. Olha que legal ficou. Olha só, galera. Então, a gente cobriu aqui o traçado do número 4 com EVA colorido picado, ok? Como a tia disse anteriormente, essa atividade será realizada em meia folha, tá? Quando vocês retornarem para a escola, vocês podem trazer, tá? Para te anexar ao álbum de vocês trabalhando, ok? E... E... E...